Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vem comigo, vamos abrir algumas caixas de skins de CSGO, vamos tentar aqui pegar a skin mais top possível. Tá rolando aqui no Keydrop uma promoção de Valentine's Day e tem várias caixinhas aqui que dão pra gente alguns bônus. Vem aqui na caixinha do Beijo, vamos ver aqui o que dá pra gente ganhar, ó, faca, luva e algumas skins bem interessantes. Além de que dá pra gente ganhar esses coraçõezinhos aqui também e aí a gente usa pra abrir algumas skins bônus, tá valendo a pena, vou mostrar aqui pra vocês as skins que dá pra gente ganhar. Olha, comecei bem, mano, comecei bem, eu abri 50 dólares em skins, deu 47 dólares, até que não se pagou, mas ó, mil corações nessa, 200 corações naquela. Vou vir aqui, ó, nessa área onde a gente pode gastar os pontinhos do evento e vou pegar algumas skins bônus aqui pro meu inventário, safe, mais uma aqui, mais uma aqui. Além de que tá tendo também aqui um joguinho, mas eu preciso de mais corações pra poder jogar ele e tem também aqui a fábrica onde eu vou gastar esse restinho aqui de pontos e trocar eles aqui por essa USP. E olha só que beleza, mano, acho que todas essas skins aqui vieram de grátis. Vamos já tentar aqui fazer um negócio diferenciado no upgrade, tá ligado? Eu quero ver se eu pego uma faquinha, mesmo que seja barata, vamos na faca mais barata, vamos ver se a nossa sorte tá em dia. 76% de chance não tem como errar, mano, só pra já começar pegando uma faca. Opa, quase que deu errado. Além dos corações também, toda vez que a gente deposita no Keydrop tem moedas de ouro que a gente pode gastar à vontade aqui. Tá dando pra eu abrir três caixas dessa, vamos que vamos. Ô louco, mano, tem até a K nova. Agora eu vi vantagem aqui, hein, mano? A K Nightwish tem aqui a chance de dropar ela, é uma K bonita, é uma K bonita. Agora eu vou procurar uma caixa boa aqui pra gente abrir, uma caixa limitada, pode ser essa de 100 dólares. Vamos abrir pelo menos umas 5 dessa caixa aqui. Vou abrir, depois eu vou ver o que pode cair, vai direto aqui, direto. Beleza, uma casinha, não, não é muito boa. E uma faca, mas se pagou, mano. A faca pagou o preço das caixas. Dá pra gente pegar aqui Talon, Marble Fade, M9 Marble Fade, Butterfly, Alp Medusa. Vamos de três, mano. Se eu vi Alp Medusa, eu já vou até aumentar aqui a quantidade de caixas. E, nossa, mano, três faquinhas. Que a gente já pode vir diretamente no upgrade com elas. E, bom, vou tentar transformar essas duas Shadow Daggers em uma Flip Knife Doppler. Vou mandar do lado de lá e vamos que vamos. Eu acho que da outra vez caiu do lado daqui, da direita. E, putz, se eu tivesse deixado, eu ia ganhar. Vou manter confiante do lado de lá, mano. 50%, tá ligado? Pra pelo menos passar aqui nesse comecinho. Vai, Huntsman, Gema, Doppler. Olha lá, olha lá, vai cair depois da metade. Tá safe. É, nossa, recuperamos. Eu vou vir safe aqui, mano, fazendo uma coleçãozinha de Huntsman Doppler. Outra Huntsman, uma Gema Doppler e a outra Doppler. É disso que eu precisava. Beleza. E agora a gente veio parar aqui com duas faquinhas de 555 dólares as duas. Tenho ainda mais 168 dólares de saldo. Mano, eu acho que dá pra tentar essa doideira aqui. O que vocês acham? O meu medo é cair aqui assim no começo, tá ligado? Então, eu vou mandar a barrinha de upgrade pro lado direito. E vou clicar, véi. Vamos arriscar tudo aqui, galera. É isso, mano. É isso, mano do céu. Agora a gente tá falando em um Profit insano, galera. Glockzinha Fade. Galera, eu tinha uma outra skin que eu tava tentando aqui pegar no Keydrop no passado. Acho que eu já falei pra vocês algumas vezes que eu queria pegar uma Alp Desert Hydra. Só que eu nunca tinha coragem de fazer um upgrade por ela. Porque, tipo assim, eu sempre tava com menos skins, tá ligado? Dessa vez eu tô com uma skin que me dá 66% de chance de pegar a Alp Desert Hydra. E eu não vou nem mexer aqui o lado. Vou deixar do jeito padrão, do jeito que vem mesmo. E vou fazer esse upgrade, mano. Agora, eu não sei se eu mando ver aqui a Desert Hydra Field Tested ou a Minimal Air. Mano, as duas são uma chance muito boa. Falar bem a real, velho. Esses 10% a mais aqui na Field Tested eu acho que compensa. Então, vamos mandar ver. Eu já tô muito louco pra pegar essa Alp Desert Hydra faz tempo. Bora, mano. Upgradezinho safe. Não tem como dar errado. Vai cair lá no comecinho. Escuta a caldo. Pai. Yeah! Agora chega. Agora chega. Porque senão a ganância não dá certo não, mano. Agora chega. Chega, chega. Parou. Corta. Galera, vou pegar aqui a minha Alp Desert Hydra. Pro meu inventário. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um likezão aí pra mim. Demorou? Ajuda demais. Fortalece aí o canal. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Falou!